Olá amigos da Jeremuado TV, sejam bem-vindos ao nosso encontro aqui no Brejo Grande, na sexta-feira da agricultura familiar do Brejo Grande. É um povoado bastante enriquecido na parte da agricultura, da fruticultura e de tudo mais. É o coração, a economia do nosso município, é o nosso sertão. E você, confere a partir de agora, junto conosco, é a Jeremuado TV, junto a você, mostrando a nossa riqueza. Jeremuado TV, junto a você, mostrando a nossa riqueza. Pois bem, estamos chegando aqui no primeiro stand, que é da nossa amiga, nossa amiga Luzia, marcando presença mais uma vez, este ano, no sexto ano, né Luzia? E esse ano, parece que houve uma diferença do que você apresentou no quinto ano, né? E esse ano, qual o que você está apresentando, ou qual o significado desse stand? Bom, Juveno, para mim é uma alegria ir rever você mais uma vez, né? Desenvolvendo agora uma atividade, a multipotencialidade, né? Mas esse ano, nós trouxemos uma proposta do empreendedorismo feminino, trazendo a consciência para essa mulher que muitas vezes tem aí a jornada dupla, jornada tripla, né? E empreende emocionalmente e não faz gestão do negócio. Então, hoje a gente vai fazer aqui uma rodada de conversa para ajudar essa mulher a empreender, não pela emoção, pelo, ai, deixa eu ver, e às vezes faz um artesanato, uma coisinha que gosta, começa a ganhar um dinheirinho e começa a fazer ali alguma coisinha, e ela sempre, às vezes, coloca no diminutivo, né? Isso é uma questão de autoestima. E aí a gente trouxe aqui hoje um olhar para a empreendedora que quer fazer a gestão do seu negócio de uma forma organizada, estratégica, né? E com consciência, não por emoção, nem para ganhar um dinheirinho, mas para fazer a diferença na família. Ok, querida, muito obrigado pela sua participação. E lembrando aqui que a nossa Luzia aqui é irmã do nosso grande técnico, né? O homem da energia solar, o nosso Valdenilson, né? Valdenilson, manda um abraço para o nosso Valdenilson, que é o nosso parceiro. Muito obrigado, querida. Tá aí, já veio, está ali no som, né? Muito obrigado, né? Eu que agradeço. E agora nós já estamos aqui no estando de Dona Cláudia, né? Moradora aqui do povoado Brejo Grande. Ela vai dizer o trabalho artesanal que ela produz, o que a senhora está oferecendo nessa feira, Dona Cláudia. Bom dia. Bom dia. Eu sou Cláudia, moro aqui no povoado Brejo Grande há muitos anos, desde que nasci, e eu sou artesã, e também eu faço focada, bolo, doce de leite. É um munguzazinho ali, munguzar, arroz doce. Uma galinhazinha. Caldo de leitinho, pudim, doce de coco e vários sabores. Muito bem. Faço tudo com amor e muito prazer. Muito obrigado. Foi um prazer, Cuncela, tá bom? Foi um prazer. Foi bem. Agora nós já estamos na barraca mais alegre, não só do Brejo Grande, mas também na feira da nossa cidade, que é a nossa querida Lila. Essa é a menina feirante mais alegre lá aqui do município de Jeremuaba e principalmente do sertão. E aí, satisfação de poder participar mais uma vez da sexta-feira no Brejo Grande. O que você está expondo, o que você diz sobre esse encontro de hoje? Bom dia a todos, minha gente. É um prazer imenso receber todos vocês aqui nessa sexta-feira, né? Daqui do povoado Brejo Grande. É com alegria tremenda de receber todos vocês aqui representando os meus produtos orgânicos, temos meu coquinho geladinho, nós temos machixe, quiabo, banana natural, temos também o cajuzinho. É caju fora de época, né? É caju, é caju fora de época. Temos aquela pimentinha gostosa, temos doce de caju. Machixe. Isso, machixe. Temos sobre o doce de leite, o doce da raiz do imbu, que é uma delícia sensacional. Temos o nosso limãozinho, o mel, que é para acompanhar aquele negócio bem gostoso, com aquela dozinha que a gente sentir quando estiver com aquela desagradável. Também tem o meu material, ó, é da esteirinha, sim, de bananeira. Tenho hoje aqui e vendo também na feira, como o Juvino já disse, viu? Ele é exagerado, disse que eu sou a perante mais alegre da feira, mas tem muitas lá, tá bom? Aqui é uma grande amiga e é um prazer estar com você mais uma vez aqui nesta feira, certo, querido? Prazer todo meu. Parabéns e que Deus ajude sempre vocês, tá ok? Amém, amém. Deus abençoe grandemente, viu? Que Deus abençoe todos vocês e esperamos que vocês venham aqui visitar com pra gente, tá bom, meu querido? Olha, não esqueçam que eu também tenho aquele feijãozinho gostoso, orgânico também, tá? Feijãozinho de cordas. É, muito obrigada e tenha um ótimo dia, maravilhoso, maravilhoso e tudo. É a Jeremuá TV, marcando presença aqui na sexta-feira da Agricultura Familiar do povoado Brejo Grande, município de Jeremuá. Coração da economia do nosso município. Pois bem, minha gente, agora já estamos no stand das Três Marias, a barraca mais conhecida na região e na feira de Jeremuá, das Três Marias. E nós estamos aqui, a Maria Socorro. Maria Socorro. Maria Divânia. Maria Divânia. Maria Dinelma ficou arrumando a casa. Maria Dinelma ficou arrumando a casa. Maria Dinelma ficou arrumando a casa, mas já tem gente que quer entrar na terceira geração já aqui, ó, trabalhando e também participando das atividades. E aí, para vocês, como é estar trabalhando e fazendo essas coisas gostosas para os municípios e para a comunidade de Jeremuá? É muito gostoso e é saber que a pessoa trabalha com amor, com carinho. Quando a gente partir desse mundo para o outro, deixa a herança, não é não? Que a gente trabalha com dignidade e com muito respeito que a pessoa tem para o nosso lugar. Quanto tempo nessa atividade? De beiju recheado vai completar 12 anos. 12 anos? É. Só a senhora? É. Eu com a minha filha aqui. Ela também é 12 anos? É, 12 anos com beiju recheado. Agora, a tapioca, no mês de novembro, dia 13, eu completo 46 anos. Ah, sim? Eu negociou, eu estava com a tapioca. Isso. A tapioca do estaleiro de cima. Agora que a gente pega do Sergipe. Mas, de primeiro, era do estaleiro de cima. E como é ser filha de uma pessoa que já vinha a trabalhar? Chegue para aqui e para trás. Dá para lá. Como é ser filha e dar continuidade ao trabalho de mamãe? É um orgulho, né? É um orgulho você ter sido ensinada desde pequenininha, vendo o incentivo da mãe, a criação, como ela nos ensinou e hoje ter orgulho de dizer isso. Aprendi o que a minha mãe me ensinou e estou ensinando as minhas filhas também, a terceira geração. E os beijus, os sabores que são oferecidos para a comunidade, o que é que vocês fazem? Beiju temos mais de 14 variedades. 14 variedades? Sim, sim. Entre salgados e doces, temos coco com neite condensado, calda, carne, salada, ovo, presunto, queijo e, além do mais, a escolha do cliente que pode misturar os sabores também. Banana, gaterra. Banana é só escolher. Escolha o sabor, a gente faz na hora. Bem, nós conversamos aqui com as três marias, né? A barraca, o stand da produção de beiju, tapioca, das três marias. Ali é o pé de moleque, né? É o pé de moleque, que é uma tradição, que ela aprendeu pequenininha, passou para mim, e agora estamos continuando a geração, né? A tradição. É o pé de moleque, é com peixe? Não, é peixe de massa pura. Aqui a cocada também, de coco caramelizado, que aprendi também com ela. E agora os beijus, o doce de caju. E também trabalhamos com sabão, onde reciclamos o óleo que ia ser descartado no rio. Trabalhamos também, que é em geração. Pois é, nós queremos assim. Representar aonde toda a família unida, a equipe, e além do mais, guiado por Deus, né? E na cidade, vocês ficam ali na cidade só de sexta, sábado, ou é quase todos os dias? Não, trabalhamos de segunda a sábado. De segunda a sábado, é todos os dias. Todos os dias. E comer livre também, só temos o contato, é só pedir que a gente vai entregar do seu lado, lá na pessoa, para escolher. Muito obrigado, hein? Obrigada a vocês. Foi bem, agora já ao lado de Luciana, que é do povoado da Pera, município de Jeremoaba. Dona Luciana, e aí, já a primeira vez, ou já participou de outras vezes? Já vi muitas vezes, já vi até lá no Cajo Grande mesmo, quando foi. Foi muito bom. Aí, a senhora está oferecendo aqui a produção da macaxeira, feijão de corda, acerola, tem abacate, tem maçã, sacerdão, noni, 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 abacate, limão, e até a macaxeira também já embaladinha. Isso aqui é tudo lá da comunidade, lá da Pera, né? Isso, da Pera. Tem feijãozinho, tudo aqui, isso aqui da Pera. E só alegria, né? Só alegria, e vamos viver, né? E vamos curtir e ser felizes. Bem, conversamos aqui com Dona Luciana, que é, aqui, marcando presença também, que é do povoado da Pera, município de Jeremoaba. Agora, já estamos aqui no stand, que é, nós temos a professora Solange, de equipes também da comunidade, expondo produtos que são fabricados por essas pessoas, e nós queremos parabenizar e dizer com a satisfação reencontrá-la novamente, que você possa esclarecer os produtos que são feitos por vocês. Pronto, bom dia a todos. Nós estamos aqui, né? Com a parceria das três comunidades, que é Olho do Água do Albino, né? Tapera e Cinto Alagoinhas. Cinto Alagoinhas sendo uma comunidade quilombola, né? E nós recebemos esse projeto do Bahia Produtiva, e juntos nós somos um propósito só. Juntamos as três comunidades para dar esse resultado aqui que vocês estão vendo, e esses produtos, eles são produzidos na cozinha. O mel é de apicultores, que é das comunidades, que pertence às comunidades que já citei, e aqui nós temos os doces, né? O doce de caju, temos o mel no favo, temos o doce, a cocada do coco, o doce de leite, temos o biscoitinho de maisena, os bolos, né? O bolo de pote, o pudim, o geladinho, e também temos os produtos secos, que são da agricultura familiar, que também é produzido nessas comunidades. Estamos aqui para apresentar os nossos produtos e mostrar que nós estamos ativos com esse projeto e buscando melhorar a vida e a renda dessas famílias dentro dessas comunidades, para que possa melhorar a sua renda e, assim, consequentemente, a vida da sua e das famílias, né? Que fazem parte desse projeto. Muito bem, nós queremos parabenizar. E dizer, Cida também faz isso, esse trabalho também, né, Cida? Eu também faço parte das três cozinhas, né? Do alto da Tapera e Tapera. É outra coisa que eu esqueci de falar. Temos ali o tempero caseiro também, a carne defumada, feita na comunidade, na cozinha das comunidades. E é importante a gente estar colocando esses produtos para que as pessoas possam também valorizar, né, os produtos que são oriundos à agricultura familiar e também estar buscando esse acesso para também ajudar a gente, né, com as despesas e tudo mais. Ok. E assim, batemos um papo aí com Cida, com a professora Solange, Solange, né, agradecendo a sua participação e também parabenizando pela produção. É a Jeremuabo TV, marcando presença na sexta-feira do Prédio Grande. E vamos em frente, né? Tem muitos estandes, e esse ano muitos estandes para ser visitados. E vocês vão conhecer junto conosco. Pois bem, agora já estamos agora com o Jocimar e sua esposa, com o nome de Rosimeire, aonde? De Caldas do Jorro, marcando presença. É a primeira vez, Jocimar? É a primeira vez. É a primeira vez. sandália, as fabricações são próximas. Sandália, sandália pequena. Agora, em termos de boné, chapéu, a gente pega em outro dos fornecedores. Aí, a gente passa para as pessoas. Agora, eu fiquei meio nervoso. Então, todo o artigo de couro, sandália de couro infantil, de adulto, fabricação própria, cintos, chaveiros, é tudo fabricação nossa. E lá, vocês comercializam também, lá e na região? O Jorro vai para outras regiões? É uma associação, e a gente trabalha lá. A gente comercializa lá, e sai para fora, para fazer a apresentação das nossas mercadorias, em outras feiras, né? Para ser reconhecida. E agora, conhecendo o Jerem Moabo, e principalmente da feira, né? Nossa, e gostei muito daqui, a minha primeira vez, e o Jerem Moabo está voltando sim, com certeza. Sejam bem-vindos à nossa cidade, e dizer que continue com esse trabalho belíssimo também. Parabéns. Muito obrigada, foi um bom dia. Foi um prazer conhecer o senhor. Muito obrigado. Tchau. Pois bem, agora estamos no stand dessa belíssima Índia, lá da comunidade de Banzae, ela vai falar de qual a etnia é, tá certo? Ela é uma Índia que faz todo esse trabalho lindíssimo, pelas mãos de pessoas das tribos, né? E vai falar, assim, para todos os nossos telespectadores. Dona Lula Lúcia, como é o trabalho dia a dia, que vocês fazem isso? Fica só trabalhando nisso, ou tem algum tempo, depende do tempo folgado para se fazer? Bom dia a todos. A gente tem os dias que a gente trabalha nos artesanatos, e tem os dias que a gente trabalha, e agora está na época de plantio também. É, que tem que plantar uéjão, e a tribo da senhora, a tribo Kiriri. É a tribo Kiriri. Fibra Tafinoba, essa daqui, e a bandoneira, essa aqui. O trabalho artesanal em que, para a tribo Kiriri, Obrigado. Pois bem, agora nós já estamos aqui ao lado de uma figura colombiana, residente na cidade de Obrido da Cunha, marcando presença na feira aqui do Brejo Grande. É o nosso William, que faz todo esse trabalho artesanal. E ele vai poder explicar um pouco para todos os telespectadores da Jeremias TV. William, bom dia. Bom dia. Fique à vontade para os seus esclarecimentos. Obrigado, obrigado. Aqui todo o nosso trabalho é feito a mão, né? Trabalhamos com pedra natural, com filigrama, que é trabalho com metal, né? Cobre, bronça, opaca, prata. Trabalhamos com macramé, que é o arte dos nós, né? Com linhas de todas as cores. Então as pessoas podem encomendar e a gente faz qualquer tipo de trabalho, né? Não importa o tamanho. Então a gente faz tudo o que é brincos, colares, chaveiros, braçaletes, pinturas. Fazemos brimbar os instrumentos, né? Que também somos amantes da capoeira. Então gostamos muitíssimo, né? E aqui fortalecendo também a capoeira, né? Que é bom, né? Fazendo as amizades também. Sua esposa? É, minha companheira, sim, Joanes. Fica aqui para apresentar aqui a companheira. Aqui somos trabalhos dela. Todas as pinturas são delas. Tudo bem? Boa tarde, Joanes. Aqui é o seu trabalho. Nosso trabalho é pintura. A gente recicla, né? Essas madeiras todas estavam no lixo praticamente. Então a gente reciclou, porque a gente é bom. Imagina isso aqui. Olha a lindeza que está, né? A gente transforma. Então o importante da gente é transformar. Isso é que é interessante. A senhora é brasileira. Sou brasileira. De Itabuna, Bahia, é terra do cacau, de chocolate também. Nós queremos, assim, parabenizar o trabalho de você. Muito obrigado. Obrigado aí. Bom prazer. Pois bem, depois do trabalho de Willian aqui da Estandil, Willian, vamos em frente. Ainda tem muita coisa para ser mostrado nesta feira. Muita coisa esse ano sendo registrado aqui na feira do Brejo Grande. Agora, ao lado da senhora Basília, que é moradora lá da cidade de Cicero Dantas, né? Cidade, circo-vizinho aqui da nossa região. E que está também na... É a primeira vez, hein, dona Basília, aqui? Sim, sim, é a primeira vez. Primeira vez. A produção, o produto que a senhora está oferecendo, ovo caipira e plantas naturais, né? Isso mesmo. Temos rosas do deserto, temos orquídeas, tudo plantas ornamentais, todas naturais. Está sendo um prazer imenso estar participando aqui, nesta sexta-feira artesanal aqui. A primeira vez que eu venho, estou gostando muito, muito bem organizado. O pessoal aqui de Jeremias, parabéns. Estou gostando bastante. Nós queremos parabenizar pelo seu trabalho, pelo cuidado com as plantas e de oferecer coisas bonitas para as comunidades. Ok? Muito obrigado. Eu é que agradeço pela oportunidade de estar aqui nesse momento, nesse evento maravilhoso, trazendo as belezas da minha cidade, Cicero Dantas, aqui para a cidade de Jeremias, né? Não conhecia, estou gostando muito. Muito obrigada. Valeu. Muito obrigado. É um prazer. Eu que agradeço. E agora, ao lado de nossa Clé de Neide, ela que é artesã, moradora do povoado Água Branca. Dona Clé de Neide, é a primeira vez ou você tem participado da feira aqui do Béu de Rio Grande? Terceira vez. Terceira. Essa já é a sexta e a senhora já participou de três. Isso foi. E a senhora poderia falar um pouco assim do seu trabalho, quantos dias leva para fazer um trabalho desse, como é a inspiração? A senhora faz isso nas horas folgadas ou vem na mente para a senhora fazer? Não, eu sou dona de casa, né? E aí eu faço nas horas que eu tenho um tempinho, né? Aí a inspiração vem. A inspiração vem e aí eu pego a madeira e faço. Então, eu levo um tempo para fazer, porque sempre que eu estou fazendo, eu não pego diretamente, né? Para fazer, né? Eu começo, aí paro, vou fazer o que fazer de casa, aí volto. Mas sempre estou fazendo. Para fazer um trabalho desse, uns passarinhos desse aqui, a senhora tem que imaginar primeiro o que vai fazer. É isso? Quando a gente pega a madeira, sim. Você já tem noção do que vai fazer. A madeira, né? A madeira, o tamanho da madeira, já vem aquela parte que a gente deve fazer o que dá para fazer ali, né? É, é isso aí. A gente faz isso, sabe? Bom dia, dona Cleber, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. E é isso aí, viu? Quando quiserem comprar o artesanato de Clé de Leide, moro em Água Branca, faço. E brevemente vamos estar lá em Água Branca contando a história de vocês, tá ok? E eu estou esperando. Valeu, muito obrigado. Porta tão aberta. Muito obrigado. Agradecimento também. Foi bem, agora ao lado dessas mulheres empreendedoras da Associação do Chucuí, mas também que tem outra associação aqui no Brejo Grande. E nós estamos aqui ao lado de Maria, que vai explicar um pouco como é feito esse trabalho. Quantas feiras vocês já participaram, Maria? De todas? É a sexta? É a sexta-feira? É a sexta-feira. É a sexta-feira. Sem faltar uma, sempre marcando presença, né? Com certeza, né? E aqui, Maria? Isso aqui é para botar prato? Aqui é descanso de panela, olha. Aqui é descanso de panela, tem a cestinha que você pode botar ovo. Descanso de panela, né? Descanso de panela, é isso. E esse é feito com o quê, Maria? É a falha do... Do uricuri? É a falha do uricuri. Aí vai trançando e vai fazendo... É, tá vendo? Vai trançando aqui até ficar escamando. Nesse daqui eu vou fazer um chapéu. Um chapéu? Um chapéu. Aí me cobraram um chapéu e eu vou fazer um chapéu. Desce, desse, aí vai virar um chapéu. Vai virar um chapéu, desse daqui. Aí leva uns dias, né? Leva uns dias para esse chapéu. Ah, vai levar... Muito minucioso o trabalho, né? É, com certeza. Vai levar um bom dia. Dois dias? Dá um bom tempo aqui. Ah, um bom tempo. Aqui não faz o de hoje para amanhã, não. O negócio é... Vídeo trabalhoso, a gente tem que fazer com carinho, né? Para o artesanato ficar bonito e o cliente também puder levar para casa. Muito obrigado. Querida, muito obrigado. Não, eu já agradeço. Pois bem, agora nós estamos ao lado da dona Siva Neide, que vai falar sobre esse projeto Renascer na Caatinga. Tendo o apoio aí da Voltália, que tem ajudado bastante as comunidades e associações. Oi, boa tarde. Se chama Siva Neide, moro aqui no povoado Brejo Grande. E faço parte da associação aqui do povoado Brejo Grande, né? A de Ivone, né? Então, eu sou uma das representantes, assim, sobre o projeto do Pronto de Licuri Cajueiro, né? Com o apoio da Voltália, Heliódica, a Sebras também, né? Que faz parte desses negócios do Licuri, que a gente é um grupo de artesanato, né? A gente está se preparando e, graças a Deus, estamos gostando muito, né? E temos muito apoio, graças a Deus. É um grupo muito forte e a gente está sempre aqui, né? Recebendo apoio deles e essa semana, meia quinta-feira, teve uma reunião muito especial com o pessoal da Voltália. E sou grata a Deus e agradeço a eles também, né? De estar sempre trazendo o reforço para nós e sempre apoiando. E, graças a Deus, estou muito... Um grande sorte a Deus e sucesso, né? Fazendo esse estudo de artesanato, que eu sou de Licuri, graças a Deus. E estamos felizes de estar aprendendo um pouco do que a gente sabe. Graças a Deus. E a Mirna, a Búbica, aí, também é artesã? É, estamos aqui. É um grupo, né? Que estão gerando... Vocês moram aqui no sertão? É, isso. Somos aqui. E aí, a gente está com essa nova maravilha, né? Que é conseguindo criar uma arte do que a gente tem. A gente não precisa gastar com dinheiro, buscar material fora, se a gente tem aqui no nosso sertão, no nosso habitat. É a palavra do Licuri, está disponível na natureza. Mas a gente aprendeu com o pessoal como é que colhe, né? Para não matar, porque tem a questão das araras. A gente não pode destruir o alimento delas, né? Então, aí, estamos aí na luta. Estamos aprendendo aqui. Todos aqui somos artesãs. Artesãs. Aprendiz ainda, né? Com fé em Deus, vamos... Aprimorar. Aprimorar, que ela ali já é mais veterana. E, com fé em Deus, estamos aí. Vai dar tudo certo. Foi bem. Nós começamos assim com as mulheres empreendedoras aqui. E parabenizar vocês. E dizer que o nosso canal, a Jeremias do TV, está do lado de vocês. Precisando é só tocar um fio lá para a gente, para a minha, para a Jéssica. Aqui lá, nós teremos o maior prazer de divulgar o trabalho de vocês. Tá bom? Muito obrigado. Obrigada. Tá bom? Tá bom? Foi bem. Agora, lá, ao lado de Agui Nailto, né? Ele também que faz parte dos quilombolas, né? Da baixa... Juazeiro dos Capotes. Juazeiro dos Capotes, né? Se fosse aqui na feira, marcando presença. O que é isso aqui, para que as pessoas possam entender? Boa tarde, Juvinho. Boa tarde a todos. Então, hoje, a gente estamos aqui falando um pouco sobre própolis. Sabemos que Jeremias é um dos maiores produtores de mel do Brasil. E eu acho que, se não me engano, o maior do Nordeste. E aí, a gente só sabe produzir mel. E aí, a gente está dando uma melhorada na produção, começando a produção de própolis. E a gente sabe que o própolis é bem valioso, né? Serve de medicamento, né, Daniel? Exatamente. Antiflamatório, antifúrgico, antibacteriano. E aí, aqui, ano passado, a gente recebeu, lá na Associação de Quilombolas de Juiz de Capotes, recebemos uns kits de apicultura pela Votália. A Votália também sempre apoiando você, né? Exatamente. E aí, a Votália nos ajudou também, na época. E aí, nós estamos com a produção de própolis. E que lá, a gente já produz também bastante mel. E aqui é uma caixa de abelha. Isso mesmo. Isso aqui é um ninho. É ninho, né? Isso. Essa parte de baixo é ninho, essa é melgueira. Essa melgueira aqui é adaptada para a produção de própolis. Isso aqui se chama canoa, que é onde é produzido o própolis. E aí, é coletado em oito em oito dias o própolis. E aí, a gente está trabalhando na produção de... Na verdade, começando ainda devagarinho na produção de própolis. Para diferenciar, né? Exato. Nós queremos parabenizar o trabalho de você, né? Que vocês tenham sucesso. Obrigado, Jorginho. Valeu, meu caro. Foi um prazer. Foi um prazer. Pois bem, minha gente. Gente, agora, ao lado, ladeado aqui dos dois, né? Das duas pessoas importantes aqui nesse encontro, vamos dizer assim, é o Ícaro, que é presidente da Unicaf, e a nossa Ivone, que é presidente da Associação dos Moradores, né? Dos produtores do Brejo Grande. E nós queremos saber, assim, de Ícaro, inicialmente, a satisfação de estar em Jeremiuabo e de poder participar desse grande encontro dessa sexta-feira da comunidade aqui do Brejo Grande. Olha, aqui é um evento muito belíssimo que acontece todos os anos. Nós estamos na sexta edição da feira e Ivone está de parabéns, juntamente com todos os agricultores. Quando essa feira, ela vai culminar todos os esforços que acontecem no campo, onde o agricultor, de fato, produz e alimenta o nosso povo da cidade. E aqui culmina isso, onde traz os festejos para comemorar esse evento que é a cultura de cultivar o campo. Então, é um evento grandioso. Para que os telespectadores e o Icaro possam entender o que é o UNICAF, você poderia dizer assim, o trabalho da UNICAF junto às associações? Então, a UNICAF é a União das Cooperativas de Agricultura Familiar e Economia Solidária da Bahia. E vem, assim, juntar as cooperativas na busca do quê? Da libertação do povo do campo. Buscando que nossas cooperativas produzam o alimento no campo através dos nossos agricultores, beneficiem as agroindústrias dos agricultores e que esse produto chegue às gulas do supermercado, chegue a gerar renda, de fato, para que liberte o agricultor, para ter uma renda digna no campo. E, além disso, nós organizamos na parte social, buscar fortalecer, prestigiar eventos, proporcionar eventos juntamente com o pessoal, fazer o patrocínio e, além do mais, trazer com que a organização social traga essa libertação. Pois bem, agora vamos falar aqui com a Ivone, ela que é a pessoa responsável pela promoção desse grande evento, sexta-feira, né? E, graças a Deus, a Jerem Mato TV marcando presença sempre lado a lado com vocês. Nós queremos, assim, gentilmente, agradecer o carinho que vocês têm com a nossa equipe. E que você possa, Ivone, falar aos nossos telespectadores da satisfação de estar na sexta-feira, nessa promoção da sexta-feira e da grandeza que está sendo essa feira, né? Pelo menos hoje nós registramos muitos estandos, muita coisa bonita nessa feira. Fique à vontade. Sim, Juvin, nós estamos na sexta edição. Desde já quero agradecer aqui a Jerem Mato TV, que está conosco mais uma vez. Também esse ano nós temos aqui a parceria principal da Unicapes. Eu já quero agradecer ao Ícaro, o presidente da Unicapes, que é quem está apoiando toda a estrutura desse evento para que ele aconteça, grandioso como está sendo. Esse ano diferencial foi que nós iniciamos desde ontem à tarde com as palestras, Bando do Nordeste, expositores que já estavam chegando, a agenda que esteve conosco. E cada ano, Juvin, realmente o evento vai crescendo, mostrando todo o potencial da produção dos agricultores familiares aqui do sertão, mas não só do sertão, como do território semiárido do Nordeste 2. Ivone, é uma pergunta peculiar. E eu fui também abordado a questão da enchente que aconteceu esse ano, de 2024, do Rio Vazabarris, causou, talvez, muitos prejuízos para os produtores, não é isso? Então, Juvin, fomos pegos de surpresa no momento que a gente já estava com a feira programada. Então, nós até refizemos o tema e colocamos o tema desse ano como requalificação no campo pós-enchente do Rio Vazabarris. E a feira, ela se torna um espaço de mostrar todo o potencial de produção que o sertão apresenta. É um espaço de fala, como nós já tivemos aqui diversas falas, diversas palestras. Nós temos aqui instituições presentes. Isso com o intuito de mostrar que o sertão tem todo esse potencial de produção. Infelizmente, os produtores ainda estão aí aguardando resposta, um parecer, é o decreto que foi cancelado, mas foram grandes prejuízos. Nós, presidente de associação, principalmente as FABG, mobilizamos o levantamento de toda essa perda e são prejuízos aí baseados em milhões. Então, o produtor, até ele se reerguer, até ele voltar a produzir, vai levar um tempo. Mas o sertanejo é um forte, ele não desiste nunca. As propriedades que está dando, eles já estão começando, mas não podemos deixar aqui de registrar que realmente foram grandes perdas. E a gente até pede um olhar mais cauteloso aí para os nossos produtores, que venham sim ações e medidas estruturantes por parte aí do poder público. Pois bem, essas foram as palavras da nossa presidente Ivone. Nós queremos aqui, e quero agradecer a sua participação, parabenizar também a sua participação e também a contribuição para que pudesse desenvolver esse projeto da Feira da Economia Familiar aqui no Brejo Grande. E você, querida, parabéns mais uma vez pela atuação e dizer que estamos lado a lado, ao lado de vocês, das associações e principalmente de você aqui do Brejo Grande, está certo? E nos colocamos à disposição. Sim, Juveno, quero agradecer mais uma vez a parceria e assim como o Ícaro, todos os nossos parceiros que estão aqui no nosso painel, que estão aí sendo citados, exemplo também da Valtalha, que é parceiro, Prefeitura Municipal, assim como todos os demais, Sebrae é parceiro desde a primeira edição, quero mandar aqui um abraço para Cláudio, que desde a primeira edição está conosco. Muito obrigada a todos os parceiros que colaboraram para que esse evento esteja acontecendo. Oi, minha gente, estamos aqui concluindo nosso bate-papo com o Ícaro, que é presidente da Unicaf e a nossa Ivone, que é presidente da PBG, dos produtores do Brejo Grande. A todos vocês, o nosso muito obrigado e continue sempre ligadinho conosco na Jeremuá TV. É a Jeremuá TV junto a você. e a Jeremuá TV. e a Jeremuá TV. a Jeremuá TV. E a Jeremuá TV. a Jeremuá TV. Legenda Adriana Zanotto